O que aconteceu, tudo mudou, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome baixa, estuda e guaraveta Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos, paparazzi tira Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor Uou, quem diria que o cabelinho uma hora ia falar de amor Amor, você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar A gente não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher